Olá, Pataguanos! Bom dia! Hoje na nossa aula da quarta-feira, hoje é 23h12, nós vamos continuar com o exercício sobre cações elogênicas. Vamos começar com a questão número 1. Vou colocar onde está calmo, onde está calmo, muito perto da lábua. Calmo 1, o MMC, B. Letra A, 125, M ao quadrado, X, e 65, M ao quadrado, X, e 65, M ao quadrado, X. A segunda-feira, letra B, 400K, a quarta-feira, a terceira e 20K, a terceira. Primeira questão, para calcular o MMC. A segunda-feira, letra B, 400K, a terceira e 20K. Nenha, a segunda-feira, Letra B, 100%, e 20K. A segunda-feira, atribua B, 400K, a terceira e 20K. Então vocês vão começar a fazer o MMC da letra A e B e depois vão fazer o MTC. Então resumindo, vocês vão fazer o MMC e o MTC da questão de número 1 para a gente relembrar. Depois nós vamos para adição, subtração, multiplicação e divisão de frações algébricas, que é o nosso conteúdo. Vamos começar, então aqui independente, você pode escolher fazer primeiro o MMC ou fazer primeiro o MTC. Isso aí fica a critério de vocês. Primeiro eu vou começar com o MMC. De 125 e 665. Eu vou começar dividindo por 5. Então, lembrando que todas as continhas, elas devem ser apresentadas no caderno de vocês. Vocês não podem usar o auxílio, não pode ter ajuda da calculadora nem do celular e as contas devem ficar sempre no caderno. Então, não posso dividir por 2 porque eu não tenho nenhum número paro. Não posso dividir por 3 porque aqui eu tenho 5, 6, 7 e 8 e aqui eu tenho 13. Eu não posso dividir nem por 2 nem por 3. Então, o próximo número será o nosso número 5. 625 dividido por 5 dá 25. 625 dividido por 5, se você precisar fazer as continhas, vai dar 125. 625 dividido por 5. O 5 dá 5, dá 25. O 5 dá 1, dá 5. O 5 dá 1, dá 5. 1 e 1 terminou. Então, 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 25. 625. Aí nós temos esse número. 625. 625. 625. Como eu estou trabalhando com o MMC, eu pego tudo que eu tiver de letra como expoente maior, né? Eu pego, porque eu iria dividir. Então, tudo que eu tiver de letra como expoente maior. É diferente do IPC, que eu pego aquelas que tem um número de menor expoente. Então, eu tenho em minha segunda linha minha terceira. Então, vou pegar o maior. E eu tenho o X e o X na segunda. Eu vou pegar o maior. Então, aí eu tenho o MMC. Então, já que a gente já está fazendo o MMC, vamos para o MMC. Então, eu faço 125 separado. Dá 5 à terceira. E faço 6 vezes 25 separado. Que é 5 a 4. Então, quem vai ser o MMC? 5 a 3. 5 a 5. 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 Aí eu vou trabalhar agora com letras iguais de MMC. N2 ou M3. N4 a 2. N4 a 1. X ou X na segunda. X. Diferente do MMC. Então, eu já tenho o MMC da letra A e já fiz o MDC da letra A também. E agora a gente só vai fazer o MMC e o MDC da letra B. 4 cento e 20. 4 cento e 20. 4 cento e 20. 4 cento e 20. Vamos começar por... 2. Vamos começar por 2. que eu tenho aí dois números pares. 412 x 212 x 212 x 212 x 100 x 5 ou dois, cinquenta, repete o cinco, ou dois, cinco, cinco, ou cinco, dá cinco, e dá uma pra cima, um, e um. Tá. 2 vezes 2, 4 vezes 18, vezes dois, dezessiz, cinquenta, e cinco. Então, assim, veja. Dezesseis vezes vinte e cinco, quatro, seis, Muito cuidado, isso daqui, qualquer pontinha extra que eu precisar fazer, tem que estar apresentado no caderno, assim como daqui no quadro. Então, o índice de 400 mil é 400. Vamos agora para as levas. Eu tenho o K e o Y. Quem é maior? K e 4. E o Y, você tem o Y a terceira e entra também. Entra também. 4 e Y a terceira. Agora vamos para a letra B. A letra B, eu vou para o meio descer, vou fazer o 400 e o 20 separado. 400. O 2 que dá 200. O 2 que dá 100. O 2 que dá 50. O 2 que dá 5. O 5 que dá 5. O 5 que dá 1. 2 a segunda. O 2 que dá 100. 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 O 2 que vezes o 5 então para fazer o MDC eu vou pegar aquilo que se repete igual tanto o 2 quanto o 5 se repete então eu vou pegar o menor 2 a 2 e 2 a 4 2 a 2 5 a 2 ou 5? 5 2 a 2 4 vezes 5 20 4 vezes 5 20 então agora eu vou utilizar as letras vamos para a letra eu tenho K4 e K3 vou pegar aquela que é menor K A3 não vou trabalhar com Y porque o Y não se repete aqui então não entra com o MDC então a letra A MMC e MDC e a letra B MMC e MDC para relembrar Elen 2 3 3 3 4 4 5 Três. Vamos para a questão de número 3, que é a última de MMC e MTC. Para a gente partir para as próximas. Determina. MMC e MTC. MMC e MTC. D. X a 4ª. A 3ª. I a 2ª. J a 4ª. I. 190. X a 2ª. A 2ª. J a 3ª. I. 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 desses números aí. Questão de número 3, que eu vou usar todo esse espaço, vocês não precisam pular a unha, vocês vão fazendo aí, não precisam fazer, copiar, por enquanto a questão 4. Primeiro eu quero que vocês copiem a questão 3, façam o MMC dos números, o MDC dos números, o MMC das letras, o MMC dos números, e só depois que terminar, para saber que é a quantidade de linha, vocês vão para a questão de número 4. Então eu vou colocar agora, porque por enquanto vocês vão fazer a questão de número 3. Isso. Primeiro a gente vai fazer o 90, o 190 junto, que é o MMC. Depois a gente deixa o espaço aí, faz o MDC. despensa 2. Depois a gente deixa o negócio aí. E aí Amém. Vamos por dois. A metade é 45. E a metade de 100 e 90. Porque eu tenho 5 mais 5, 10. Então, 45 e 95, vamos fazer por 2. Mais 45 dividido 3, porque 5 mais 4 é 9. E aqui, 9 mais 5, 14. Mais aqui em nível 3. E dá 15, repete. Ainda pode ser por 3. Dá 5 e 95. Agora, só por 5. E dá 1. Já terminou. E 95. Dá 1 vez. Vai sobrar. É isso. 1 vez, 9. 1 e 19. 1 e 19. Que é 1. 1 e 1. Terminou. 2 vezes 3. 6. 6 vezes 3. Vezes 8. Vezes 5. 90. 90. 90 dividido 19. 1.710. 1.710. Então, 1.710. Vai ser o valor meu. MMC. 1.710. E vamos ver as lentes agora. Como é MMC, vai ser tudo, todas as lentes. Todas. Os pontos maiores. X é a 4 e X é a 2ª. X é a 4ª. X é a 4ª. A 3ª ou A 2ª? A 3ª. A 3ª. Y é a 2ª. A 3ª. A 3ª. A 3ª. A 3ª. A 3ª. A 3ª. A 2ª. A 3ª. E a 1ª. O 2ª. A 4ª. A 2ª. A 3ª. A 5ª. A 2ª. A 2ª. A 4ª. A 35ª. O 2, a metade é 95, aí vai para o 5, que já dá 19, e só vai para o 19, que dá 1. 2 vezes 5, vezes 19. Então, para se ter MDC, o 2 se defende, e o 5. O 3 não entra, e o 19 também não entra. Quem é menor, 2 e 2, só que ele vem e não é 2. Quem é menor, 5 e 5, só que ele é 5. 1 vezes 5, 10. Agora as letras, só as que são iguais, de menores correntes. X à 4ª ou X à 2ª? X à 2ª. A à 3ª ou A à 2ª? A à 2ª. Y não entra, porque não é comum. J à 4ª ou J à 3ª? J à 3ª, que é menor. Então, esse é o MDC. Agora sim, nós vamos para a questão 4. Letra 5M sobre 10MA, mais 10MA, mais 10MA sobre 20MAVC. Então, vamos começar com a letra A. Então, o que é que nós vamos fazer aí da nossa letra A? Como é a missão e os denominadores são diferentes, nós vamos tirar o MDC. 10 e 20. Primeiro, o que é o MDC dos Números. Primeiro, é o MDC dos Números. Vamos um pouco mais para cá. 10 e 20. O 2 dá 5 e dá 10. O 2 dá 5 e dá 5. O 5 dá 1 e dá 10. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, o MDC é 20. Só o MDC. Mas falta a letra. Se eu estou trabalhando com o MDC, eu pego todas as letras que eu tiver. Sempre custou a N maior. E mesmo se eu não tiver outra letra, eu pego tudo o que eu tenho. Então, N. Só tem ela. A e A terceira é a maior. Porque o MDC, o MDC a gente vai dividir. Olha, maior. O que é esse? Como é igual? É. No MDC a gente pega a maior. Então, eu vou dividir tanto de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu tenho sempre que pegar a letra. Maior estão aí para poder dividir. Divido pelo de baixo. Divido pelo de baixo. Divido pelo de cima. Vou fazer aqui. 20 MA terceira. Divido por 10 MA. M com M é igual a volta. E a letra, quando a divisão diminui. N1, 3, 1, 2 Eu fiquei com isso da vez vezes 5M 2 vezes 5 10 M só tem ele e a segunda só tem ele 10 M, A, a segunda Agora eu vou para 20M A na terceira Dividido por 1 M A na terceira Se é tudo igual, volta Dá 1, né? Dá para não fazer 1 1 vezes 10M 3M Eu posso somar? Não, porque aqui é M A na segunda E lá É só M Então, 10M A na segunda Mais 10M Sobre 20M A a terceira Essa é a resposta Eu não posso somar Porque as partes laterais São Diferentes 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 5 6 2 3 3 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 7 5 7 7 10 9 10 9 9 10 10 12 10 10 10 10 10 isso foi uma simples coisa leve divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso aí ficou tudo multiplicação mais, mais, mais mais com menos menos vou multiplicar 40 vezes 5 que vai dar 200 200 vezes 30 200 vezes 30 000 6 6000 artık empathos as letras tem 2x com 3 e com 2x com 5x da 5 1 A com 32 Doze vezes cinco, sessenta, sessenta vezes doze, setecentos e vinte, a tem um, dois, três, a tem cinco, x tem um, dois, três, três, x a terceira, e o m tem um, dois, tem um, dois, posso simplificar e ainda posso dividir por três, seiscentos dividido por três, duzentos, setenta e dois dividido, por três, duzentos e seis, x a quinta, dividido por x a terceira, cinco tira três, dois, quatro tira três, fica um, e m a segunda, repete, ainda posso dividir por dois, que dá cem, treze avos, x a segunda, repete, elevado, repete, dois, eu tenho aí a resposta, e a letra c, vocês vão ficar para casa, cinco, x elevado a dois, quatro, m, vezes menos dois, x sobre quatro, então tem quatro, mais sete a sobre cinco a, então você tem uma multiplicação, que vai multiplicar no atual, e tem uma adição no final, que você vai precisar tirar o m5, então eu misturei, tanto a adição com a subtração, porque são duas formas de fazer, então, uma ótima quarta-feira a todos, e boa aula!